Juntaram de uma lavoura, juntaram todo, refogaram, tiraram as vinhas e foram em outra lavoura, pegaram outro lugar, trouxeram e apartaram mais de 10 boias e levaram mais de 100 mil. O gado faz falta para a gente, mas a minha irritação maior é a de Pegasus. Aquele dia fui eu, já o outro vizinho ali, 30 dias, roubaram mais de 50 boias do vizinho ali. E aí vai ficando assim, ficando, diz uma coisa, diz o outro, e eles continuam os outros roubando. De dias não vêm, eles vêm de noite. A gente trabalha de dia, dorme de noite e a noite é deles. O que a gente tem que fazer é voltar para o campo de noite e eles não vão vim de longe para pegar os meus cavalos, juntar o gado e fazer o que fizeram. Tem gente conhecida de perto e é por isso que eu quero descobrir. Olha, a nossa população está com medo. Não temos dúvida nenhuma disso. Inclusive, eles estão tomando todas as precauções, fechando seus portões com cadeadas, fechando as suas porteiras. Então, a nossa população está se sentindo refém de um grupo de desordeiros que não temem a lei, que não temem a justiça e estão entrando nas propriedades. Isso nos preocupa por demais.